Música Bem vindos a mais do quadro pré especial e no programa de hoje eu quero voltar a falar sobre o Martin Mister da editora Globo Faz bastante tempo na verdade que eu comecei a falar de cada edição do Martin Mister e eu parei na edição número 9 E até aquele momento eu estava gostando bastante que corresponde às primeiras edições lançadas na Itália também Aqui eu vou falar sobre Martin Mister do número 10 ao número 13 São essas edições aqui, a gente tem só dois arcos de histórias São dois arcos interessantes, eu gostei mais de um do que do outro, mas eles ainda assim são interessantes Enfim, essas revistas da editora Globo, elas foram lançadas em 87, em 1987 E são edições do ano de 1982, da Martin Mister, 1 a 12 italianas que foram lançadas em 82 Então tem um tempo bem considerável, tanto aqui no Brasil quanto na Itália As histórias elas têm essa sensação um pouco diferente, essa aventura meio pautada no misto de Indiana Jones com 007 Então existem mistérios ainda a serem descobertos, como o próprio Triângulo das Mermudas Essa caveira de cristal que vai aparecer no quarto filme do Indiana Jones, que é uma porcaria Nem assistam, nem percam tempo assistindo Mas são mistérios insolúveis, pelo menos até o momento Ou que estavam sendo descobertos e tal E são histórias bacanas, embora eu acho que o Martin Mister A partir daqui ele vai ganhar cada vez mais corpo, suas histórias vão ficar cada vez mais interessantes Mas enfim, essas duas histórias que eu quero falar hoje Ambas são do Alfredo Castelli, no roteiro Mas a primeira história, os desenhos Aqui um pouco, para vocês verem um pouco da arte O desenho é do Ângelo Maria Ritch Na segunda história, depois eu vou mostrar, mas a arte vai ser do Cláudio Villa E esse primeiro arco que vai pegar a edição número 10, metade da 11, ou quase a 11 inteira Foi o que eu mais gostei A gente começa com o Martin Mister sendo Ele foi meio que convocado pelo serviço secreto Para investigar o Triângulo das Bermudas Ele chega numa das ilhas lá das Bahamas, em 1982 Simplesmente para descobrir que Não era para ver o Triângulo das Bermudas Mas para investigar o sumiço e o... Na verdade o sequestro de algumas pessoas, né De um... de um transatlântico não De um barco que havia sido sequestrado por piratas... Piratas do Caribe Piratas modernos do Caribe O Martin Mister consegue fugir dos piratas com a ajuda das brumas Do Triângulo das Bermudas Que engole o barco que... Estava perseguindo os dois, né O Martin e o Java Aqui a gente tem o momento que isso ocorre E aí ele volta... volta para Nova York E quando ele volta para Nova York Uma pessoa estranha vem conversar com ele Um velhinho Que tinha sido sequestrado por essas pessoas Quer dizer, o Martin salvou esse velhinho Desse sequestro Mas é um cara que tinha sobrevivido a um outro acidente Que teria ocorrido em 1914 A introdução dessa história Que eu pulei de propósito Ela se passa em 1914 Num barco que é um... Ele foi afundado por... Ele foi torpediado, na verdade Por submarinos alemães Aqui a gente está no início da Primeira Guerra Mundial O torpediamento desse barco Ele ficou como um mistério Durante muitos e muitos anos A descoberta do motivo desse barco ter sido torpediado Ocorreu só em 1982 Justamente na época que a revista foi feita E o barco, ele era um barco civil Mas tinha sido afundado Porque teoricamente Teriam armas Armas poderosas Que poderiam ajudar os ingleses Na Primeira Guerra Mundial Essa é a história oficial A história do Martin Wister Pega por esse lado Mas vai misturar um pouco Com os mistérios do Triângulo das Bermudas Colocando viagem no tempo E outras coisas a mais Essa história se desenvolve Como eu disse Em duas edições só Em uma edição e meia Tem um texto bem legal Falando sobre o Triângulo das Bermudas Sobre o que é esse local misterioso Que barcos, aviões Desapareceram ao longo dos anos Eu acho interessante As edições da Globo Ela sempre vem com Esses textos Explorando um pouco Sobre o que O que o Martin Wister Está desenvolvendo A investigação que ele está desenvolvendo Mas enfim Essa é a história É uma história legal Mas Eu lembro de ter As primeiras edições do Martin Wister Envolvia uma coisa mais Um mistério mais sobrenatural E eu achava mais interessante Achei mais Motivante De continuar lendo A segunda história Ela tem um novo mistério O Martin Wister Essa capa Ela vai Representar bem O Martin Wister Ele tinha Comprado Indo nessas feiras De família vende tudo Ele consegue Comprar vários Diapositivos Meio Que do nada Sabe aquele Comprador compulsivo A namorada dele Fica puta da vida Porque ele está gastando Dinheiro A toa E sempre gasta Dinheiro Sem Sem precisar Mas Nessa compra Ele vai Descobrir Várias fotos Vários Diapositivos E numa delas Vai ter Não Ignora O próprio Martin Mas Essas inscrições Socorro Martin Wister Essas inscrições Vão estar numa parede No México E aí ele começa a investigar Onde seria Essa parede Poxa Alguém pedindo socorro Pra mim Deixando inscrições Numa parede Numa cidade do México Aí a história inteira Vai se voltar Pra essa investigação Pra tentar descobrir Onde estão Onde essa Esse Esse grafite Foi escrito Ele vai Atrás E tal E junto com isso Vão ter alguns Mexicanos De um cartel De Uma máfia mexicana Atrás do Martin Wister Ou atrás Dessas fotografias Pra tentar Encobrir alguma coisa A gente nunca Fica Nunca sabe direito O que ele está encobrindo O que não está encobrindo E esse mistério Move um pouco a trama É um pouco divertido Mas tem um outro mistério É E é isso Aqui vai acabar Se resolvendo Pra uma Uma coisa de tráfico De Tráfico de Materiais arqueológicos Não Mercado negro De mercados Do De artefatos Arqueológicos Mas o que mais Eu queria saber O que mais eu queria Que se desenvolvesse Não era Essa trama 007 Mas a trama Indiana Jones Que no início Da história A gente vê Bem na Introdução A gente vê Um casal de mexicanos Que vai Viajar pra Londres E no museu De Londres Eles encontram Essa caveira De cristal A caveira De cristal Assim como O olhar da penitência Do Motoqueiro Fantasma Da Marvel Ele olha bem Dentro da Da mente Dessa Dessa mulher Uma mexicana Essa mulher Fica completamente Maluca E se joga Pela janela Depois a gente vai Só no final Descobrir Qual relação Que essa mulher E essa caveira de cristal Tem a ver Com toda essa trama 007 E acho que foi uma trama Meio desperdiçada Todo Toda essa ideia Meio bizarra Meio bizarra E completamente Sobrenatural Da história Ela ficou Tão em segundo plano Que ela é Completamente irrelevante Infelizmente Infelizmente Essas últimas edições Do Martin Mister Elas não são tão legais Quanto as primeiras Que eu falei em vídeo Lá no ano passado Eu queria ter terminado Essa série um pouco mais rápido Mas aí surgiram Várias outras revistas Eu fui deixando Essa para depois Mas enfim Essas são as primeiras Doze edições De Martin Mister As doze primeiras Edições italianas Que foram lançadas Aqui pela editora Lobo Ainda nos anos 80 E eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Shopping do Presto No Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaudio E comentem Vocês leram Martin Mister? Vocês gostam do personagem? Não gostam do personagem? Leram essas primeiras histórias? Acompanhem o Martin Desde a editora Globo Lá nos anos de 1986 e 87 Comentem aqui A gente conversa Os comentários E é isso Bons quadrinhos Valeu Espero que tenham gostado Do vídeo E bons quadrinhos E bons quadrinhos